E a assistência técnica da Projeto Info é dentro da loja. Mesmo que você não tenha comprado um microcomputador aqui, pode trazer para Projeto Info. Se quiser fazer um upgrade também, pode. Também, e é o que nós vamos mostrar agora, um kit upgrade para qualquer tipo de computador. Desde o mais antigo que você tiver, vai transformar num micro fantástico, uma velocidade super alta. Vocês vão ver agora. Olha só, esse que vocês estão vendo agora é o kit upgrade. Transformamos qualquer computador em um K6 450 MHz. O que compõe esse micro? Placa-mãe, som 3D, fax moda XSK V90, 32 MB de memória SD RAM, processador AMD 450 MHz, vídeo de 8 MB AGB 3D. Esse ou fazem 3 vezes iguais de R$ 149. E aí, está gostando? Olha para mim. E você sabia que tem tudo a pronta entrega para você? Sabia que são mais de 1.200 itens aqui dentro da loja? E sabia também que tem financiamento até 25 vezes? Quanta coisa boa. Bom, você tem dentro da loja, provação até 15 minutos, é coisa super rápida. E olha só, pessoal, esse outro computador é um PC Chips, totalmente ATX, 450 MHz, 32 MB de memória, 10 GB de HD. Fax moda XSK V90 com gaveta, olha só. Isso é ótimo, não é? Isso é fantástico. E olha só a facilidade de montagem, com monitor de 14 polegadas por R$ 1.169,00 a vista. R$ 1.169,00 a vista. Está super rápida. Agora, se você comprar um microcomputador aqui na Projeto Info, você vai poder dizer N-A-O-T-U, não aos vírus, não à pirataria, porque você vai comprar um Windows Millennium como esse aqui, com CD holográfico, que recusa imitações. Deixa eu mostrar para você. Sabe por quanto? R$ 1.199,00, ainda vai ter direito ao curso grátis de internet, é isso? Com certeza. E tem o COA, que é o certificado de autenticidade do produto, é fantástico. Só na Projeto Info você consegue comprar por R$ 1.99,00 em qualquer máquina comprada aqui com a gente. Está gostando, né? Então faça um tour, como eu digo, na Projeto Info, que você vai comprar, vai pagar barata. E que tal presentear também neste Natal aqui, com os itens que a Projeto Info oferece para você. Todos os dias abre, de segunda a sexta. Das nove às vinte horas, de sábado, das nove às dezoito horas, domingo, das dez às dezessete horas. Rua Domingos de Moraes, 1286, ao lado do metrô da Vila Mariana, telefone. 5575-1440. Ou na nova loja na Avenida Alcântara Machado, conhecida como Rádio Auleste, 3400, perto do metrô Belém, telefone. Isso, 0800-16-5916. Projeto Info. Corre.